Galera, os adesivos já estão prontos. Quem quiser me procurar, me chama no WhatsApp aí. Que a gente marca um dia legal aí, uma turma legal aí, pra gente entregar os adesivos. Esse adesivo ficou muito lindo, mano. Olha só isso. Ele vai sair só isso aqui, ó. Não vai sair parte branca não, é só isso. É só pegar e colar na bag. Como tenho mais ou menos um 100, não tô dando mais de um por pessoa. Beleza? Mas, mais breve possível, assim que a gente acabar com esses aqui, a gente vai liberar mais. Outra coisa, os adesivos são gratuitos, tá? Então, quem quiser ir pegar adesivo comigo, é só me chamar no WhatsApp. Vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Beleza? É só me chamar e a gente dá um jeito de entregar. Beleza? Então, fica com Deus aí. Se inscreve no canal. Deixe seu like aí pra esse vídeo aqui rodar beloizante inteiro. E Deus abençoe a todo mundo. Muito obrigado. Falou.